O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje A ação da Polícia Militar enfraquece o tráfico de drogas em distrito da cidade de Tumiritinga, no Vale do Rio Doce Quatro pessoas foram presas pelos militares Em Governador Valadares, homem promete curar mulher em motel com sabonete consagrado Suspeito se identificou como um pastor Em Panema, no Vale do Rio Doce, um acidente impressionante tira a vida de idoso que foi atropelado por um caminhão O motorista alegou que a vítima entrou no conhecido ponto cego do veículo No Vale do Muguri, ministra dos povos indígenas visita a aldeia Machacali em Teoflotone Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste www.facebook.com.br 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 MG Record